Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Kainan, representante em Comics. Hoje... Hoje eu tô aqui pra falar com vocês dessa obra-prima de arte maravilhosa que foi o trailer de Snyder Cut. Oh, Snyder Cut! Ai, deixa eu respirar. Quem me conhece sabe quanto apreciou o trabalho de Snyder God perdão, senhor Snyder God vou deixar no card aqui em cima o vídeo que eu fiz assim que Snyder God que Snyder God tá vendo a palavra do senhor, tá na minha boca que Snyder Cut foi anunciada defendi muito essa versão eu lembro até hoje no dia que eu, onde se der pressão mais algumas contas no Twitter a gente bagunçou, a gente causou no Twitter, a gente conseguiu fazer essa hashtag chegar em primeiro no Brasil a gente causou demais enfim, são os caras que mais defendem Snyder Cut na internet e cara DC Fandom veio sábado trazendo todos os trailers, novidades e tal e apesar de eu querer ver o trailer do The Batman o trailer da Wonder Roman e tal o meu foco era Snyder Cut e... enfim não há críticas que eu possa fazer pra isso vou chegar lá mas antes de qualquer coisa se inscreva no nosso canal deixa aquele like poderoso que ajuda a gente porque se você deixar o like esse negócio vai abençoar a sua vida ele vai trazer o amor pra você nos próximos três dias mas é garantia que ele fique enfim oi editor toca pra nós então galeros eu resolvi eu me empolguei me empolguei depois de fazer a análise do trailer do Batman porra o que mais esperava era o Snyder Cut então não tem porque não fazê-lo também eu lembro da minha reação no restaurante salve Tia Dus existiu o trailer moqueado no balcão mano eu fiquei uns 30 segundos tentando assimilar foda enfim vamos lá ai meu Deus do céu um segundo eu preciso parar o trailer já começa com esse tapa na cara da sociedade que é o menino Darkside mano como assim o Snyder o Snyder God eu não tava preparado do nada pra lutar segunda coisa ai mimimi para que saia o Splade 2 mimimi mano os caras falaram tanto tanto que o Snyder Cut seria algo que seria criado do zero nesse meio tempo que era algo que não existia que ia ser produzido ainda então se isso fosse verdade isso que foi apresentado deveria estar pronto então é óbvio que ele já existia porque esse aqui tá incompleto esse aqui tá incompleto é porque foi feito até uma parte e parado percebe que o argumento das pessoas que vão contra o Snyder Cut não faz sentido enfim depois o Darkside aparecer corta pra uma cena corta pro Superman e o Superman tá cercado por raios e tal e leva a indagação será que esse é o momento da ressurreição dele ou será que isso daí é só uma uma alucinação enfim 13 segundos de trailer e não há palavras pra descrever enfim cara é um choque muito grande você vê aí a sede da Liga da Justiça destruída que o Tridente tá com a minha ali o escudo da Mulher Maravilha Justice League e ali porra o bagulho todo fodido ali tudo caído quebrado mano tem o easter egg ali a carta do Coringa voando os parademônios tomando conta da terra da porra toda o símbolo ali no chão que é Alpha Omega eu não lembro agora o fato é que isso corrobora com a visão apocalíptica que o o Bati Affleck teve visão do futuro inclusive a Diana dá de encontro com uma flecha uma flecha que pode ter servido de aviso pra dizer pro pessoal da terra que os parademônios do Darkseid estavam vindo né inclusive pode ter sido nessa cena que a Diana pode ter visto a imagem do Darkseid na parede que é a imagem vazada do próprio Zack Snyder na rede social Vero menino Bruce Wayne patrão Bruce que aí tem cara de patrão aí é cara de patrão admirando aí o holograma do Superman com tristeza acho que ele se arrependeu né de ter causado a treta de ter feito o cara sangrar enfim tá vendo é parceira as coisas tem consequência é parceira é menina com a mãe monstro que homem Victor Stone o Cyborg legal mostrar a mãe dele é presenciando uma conquista dele visto que a relação dele com o pai não é boa a gente sabe disso e eu acho que isso vai ter um peso emocional grande na trama da Snyder Cut que coisa linda uma cena que chamou muita atenção que não teve na versão da Justiça a Diana interagindo com essa garota é o símbolo claro e manifesto que ela representa a esperança sabe e isso é muito lindo de se ver cortou pro Barry Allen salvando a Iris West se a Iris West for tão chata quanto da série não precisava ter salvo sorry nós somos team flash meu Deus do céu uma cena aqui na hora eu fiquei meio confuso por que diabos o Cyborg ia estar no cemitério aí eu me toquei ou é a cova da mãe que eu acho que teve uma carga emocional mais grande a perda da mãe e parece que o Bruce tá observando ele ou o Cyborg tá no túmulo do pai enfim encontro da luz com a mãe do Superman temos o Aquaman aí no mar parece é difícil definir se ali ele tá se abdicando do de ser rei ou se é o momento que recrutaram ele porque o tridente tá jogado a roupa tá jogada no chão enfim mano ó isso aqui tá muito bom o deságio tá muito top é um tipo de situação que você olha pro vilão e fala caralho velho é o que faltou na versão da Justiça mas enfim aqui parece que o Cyborg tá sendo hackeado meu parceiro corta pra uma figura no céu que a gente sabe que é o Superman bom já ressuscitou e cara tô curioso pra saber como vai ser feito isso na Snyder Cut porque na Justiça cara a impressão que deu mano é que eles não tinham mais o que fazer e falaram ah vamos lá ressuscitar o Superman tá ligado ah falta só 10% de força aqui vamos ressuscitar ele ali tipo foda-se tá ligado enfim os caras testando a caixa materna pesada essa cena o pai do Cyborg sendo desintegrado me lembrou muito a cena do Dr. Manhattan talvez vocês também tenham associado a isso Steppenwolf meu Deus do céu o irmão mano o Steppenwolf da Justiça só tinha tamanho eu não conseguia enxergar um vilão naquilo eu não conseguia enxergar não era aquele vilão que ele chega e você sente a presença que carrega o respeito o medo só do Steppenwolf chegar eu já falei caralho o bicho é brabo futeu parceiro para-demônio tocando terror e Superman de traje preto Steppenwolf na porrada meu irmão mano bate a flick segurando os raios aí no braço não precisam nem de armadura irmão isso é louco flash ali mano parece que o flash está em outra dimensão será que ele está na força de aceleração o Superman em casa com a mãe com a mulher aí parece o Cyborg hackeando os mísseis e mano aqui parece que não é o Arthur parece que é o rei de Atlantis calma aí deixa eu soltar essa porra mano o take é muito rápido mas não é o Arthur parece que é o rei mas enfim Cyborg flash aqui o meu coração faleceu eu desmaiei enfartei e ressuscitei 20 segundos depois a liga formada parada que coisa linda mano eu vou imprimir isso e vou emoldurar e colocar no meu quarto velho está muito lindo detalhe para a cara do flash dando risada a gente tem o flash falando do dark side do steppenwolf Enfim, são vilões que estão acostumados a destruir heróis, vencer heróis, destruir planetas, enfim. E é a postura que a gente espera do Batman. Firme, tá ligado? Sem medo, uma puta coragem mesmo. Tipo, não tô nem aí quem são os caras, mano. Vamos descer a madeira nos caras, entendeu? Vamos lutar juntos, os caras não pegaram a gente junto e tamo junto e é nóis, tá ligado? Mano, é isso. É isso que faltava no Batman do Affleck, na minha opinião. Ai, meu Deus do céu. Obrigado, senhor Sni-God. Quatro horas divididas em quatro partes. A gente pode esperar algo muito mais profundo, assim. Aí a gente vai submergir muito mais nesse universo da Liga da Justiça, nesse filme ou série, se você resolver considerar, porque você dividiu em quatro partes. Teve muito detalhe novo nesse trailer, muita coisa que realmente foi cortada da versão que foi pro cinema. E, claro, tem coisa no trailer que ainda não tá finalizada. Tem coisa da trama que tá só o esboço, que obviamente se aparecesse aqui, está a mesma aparência do Darkseid. Então, pra mim, é uma completa inelegância as pessoas julgarem isso como algo mal feito. Correto? Bom, se você teve paciência de ficar até aqui acompanhando o vídeo comigo e você ainda não tem noção do que é Snyder Cut, não sabe do que estão falando, Mais uma vez eu vou deixar o vídeo aqui em cima, no card, pra explicar, destrinchar o que é a Snyder Cut e por que isso aconteceu. Mas, explicando brevemente, Zack Snyder é o diretor da versão original da Liga da Justiça. A filha dele acabou se suicidando. Ele se afastou do projeto da Liga da Justiça. A Warner foi lá e o demitiu e contratou o Joss Whedon, que até então, né, badalado, Vingadores, pá, e acabou regravando todo o material. O filme não agradou os fãs, começou uma campanha na internet, o release da Snyder Cut, que era a versão original do Zack Snyder, ocasionou nisso daí. Foi muita, muita, muita luta para os fãs. E a gente sabe que a Warner só fez isso porque sabe que vai dar dinheiro. Mas, de qualquer forma, não deixa de ser uma vitória para os fãs. O que a gente pode esperar? Bom, pra essa versão a gente pode esperar mais destaque pro Flash. A gente sentiu falta dele na versão do Joss Whedon. Mais destaque pro Cyborg. Ele tem a relação com a caixa materna, porque é material que ajudou na ressurreição, né, na recriação do Victor Stone. Então, parece ser meio não ter lógica você não dar a devida relevância pra esse personagem. Na trama, tá ligado? Mas... Acabou a água. Você pode falar assim... Ah, Kainan. Pô, se vai ser uma outra versão da Liga da Notícia, não vai ser basicamente a mesma coisa que a gente já viu. E blá, 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 os cassachê. Porque... Ah... Não. O Zack Snyder não vai usar nenhuma cena do Joss Whedon. Então, nada que vocês já viram em tela, em cena, vocês verão. Graças ao meu bom Sni-God. Ao que tudo indica, a gente também vai ter um leve destaque a mais pro Aquaman. Que ele é um cara que precisa ter... Pô, o cara é rei, né, velho? Precisa ter um pouquinho mais destaque. E ao que tudo indica, muita gente falou que os lanternas estão nesse trailer e eu não consegui enxergar direito. Só consegui ver as Amazonas. Mas, enfim, o Snyder já falou que os lanternas estarão. Eu só fiquei ansioso, só senti falta no Caçador de Marte. Queria que ele tivesse aparecido. Mas eu aguardo. Eu aguardo ele no filme. Talvez num próximo trailer. Mas, meu, não tem... Não tenho o que falar. Já dei meus argumentos pra justificar o porquê de algumas cenas parecerem não finalizadas. O que, pra mim, me parece um motivo bastante óbvio. De resto, eu só consigo esperar, ter a expectativa de que a gente vai ser brindado com o melhor filme que a DC já produziu. E eu não tô mirando alto, cara. De verdade. Vai ser a primeira vez que eu não vou fazer filme pra um fã, cara. Vai ser foda. Vai ser do car... Tá certo, rapaziada? Muito obrigado pra quem ficou até aqui. Agradeço demais por você ter escutado a palavra dos senhores naigode. Deixa o like. Se inscreva no nosso canal. Compartilha esse vídeo se você gosta. Se você gostou. Nos acompanha nas nossas redes sociais. No Face, no Twitter, no Instagram. No TikTok. Me siga no Instagram. Rapaziada. Fico muito agradecido com o apoio que vocês têm dado. Tá certo? Eu espero que a gente possa estar expandindo aí o conteúdo do canal. Melhorando à medida que vocês forem dando mais apoio e mais ideias pra gente. Tá certo? Creio que juntos a gente vai fazer o canal crescer. Muito obrigado a vocês. Fiquem na paz do negode. Amém. Amém. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma